Oh, querida, me alegrei a você, não vou olhar o que me fez, oh, querida, perdoa, oh, querida, não há, Oh, querida, me alegrei a você, não seja, Deus, não vou olhar o que me fez, oh, querida, perdoa, oh, querida, perdoa, oh, querida, oh, querida, perdoa, oh. Todo o meu amargo Para que eu possa esquecer Todo o meu amargo